Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A minha história começou no Carnaval do Rio. Aquele momento em que as pessoas se juntam em uma explosão de cores, músicas e euforia. E foi assim que tudo aconteceu. Mas antes de entrar nos detalhes do que rolou naquele Carnaval, deixa eu te contar um pouco sobre quem eu sou. Bom, o meu nome é Priscila e eu cresci em uma família muito religiosa. A minha mãe era daquelas fervorosas, sabe? Todos os dias, sem falta, ela nos arrastava para a igreja. E eu até curtia a convivência com o pessoal de lá. Mas com o tempo, eu fui criando as minhas próprias asinhas. E aos poucos, eu parei de acompanhar a mamãe. Olha, foi uma transição natural, pelo menos para mim, já que para ela nem tanto. A minha mãe insistia, me chamava de volta, sempre dizendo que era importante eu ter uma base espiritual, um norte. Só que naquela fase da minha vida, eu queria outra coisa, eu queria curtir, me sentir livre. E eu comecei a sair com o pessoal do trabalho, da faculdade e me envolvi cada vez mais com pessoas que, assim como eu, não queriam nada com a igreja. Olha, para não dizer que eu não ia, eu apareci nos eventos mais importantes, tipo Natal, Páscoa. Olha, somos cinco mulheres. E todas as minhas irmãs permaneceram firmes na igreja. A Rosiane, a Renata, a Paula e a Adriana. Faziam seus ministérios com excelência. E eu fui a única que decidiu seguir um caminho diferente, vivendo a vida do meu jeito. E sabe, eu tinha passado a maior parte da adolescência seguindo regras e expectativas que não eram minhas. Me comportando da forma como a minha mãe esperava. Não que eu não amasse ou não respeitasse as suas crenças. Mas é que chegou uma hora em que aquilo não fazia mais sentido para mim. E eu queria sentir o mundo, descobrir quem eu era fora daquele ambiente. E para ser sincera, eu estava adorando a nova fase. Passava os fins de semana com os amigos, indo a festas, bares e até viagens curtas, quando dava. Sabe, eu tinha essa sede de novidade, de me permitir errar, acertar e viver experiências que antes pareciam distantes. A minha vida estava leve e sem amarras. Era um tempo só meu, onde eu estava livre para fazer as minhas próprias escolhas. E sinceramente, eu não queria que fosse diferente. E a minha mãe e as minhas irmãs, ao invés de brigar comigo, elas passaram a orar por mim. E a mamãe vivia me dizendo que ela me ensinou no caminho certo. E uma hora ou outra, eu iria voltar para ele. Na minha cabeça, eu pensava. Mas eu não estou em nenhum caminho errado. Eu só quero curtir como todos os jovens da minha idade. E que mal havia nisso. E pela primeira vez, eu me joguei de cabeça no carnaval daquele ano. Dancei e suei com a música que fazia o meu coração bater no mesmo ritmo. Olha, nada mais importava além daquele momento. E foi justamente ali, no auge dessa minha fase de curtir a vida, que ele apareceu. O Dylan era diferente de tudo que eu estava acostumado. E no meio de centenas de pessoas, ele se destacou quando os nossos olhares se cruzaram. E ele se aproximou e me pediu ajuda com o seu português enrolado. Olha, a princípio, eu achei que era só mais um turista pedindo uma informação. Mas depois que ele disse que eu era linda e que queria saber o meu nome, eu entendi que ele estava querendo era me conhecer. E a gente ficou ali, tentando bater um papo, o que era muito difícil devido ao som altíssimo da música. E sinceramente, parecia que estávamos dentro de um furacão. E diante disso, eu me inclinei um pouco mais, tentando ouvir o que o Dylan falava. E ele me convidou para nos afastarmos um pouco em busca de um lugar assim, mais tranquilo, onde o som não estivesse tão alto e pudéssemos conversar melhor. E eu, eu concordei, mas antes eu avisei as minhas amigas que estavam se divertindo comigo. E expliquei que iria bater um papo com ele, ó, do outro lado. E elas mesmo dançando ficaram de olho em nós. As minhas amigas eram super protetoras e sempre cuidavam de mim, impedindo até que eu bebesse, fumasse ou saísse com qualquer garoto. Elas costumavam dizer que eu era bobinha e por isso ficavam de olho em mim. E enquanto nós nos afastávamos da festa, a música se tornava cada vez menos barulhenta. E logo, encontramos um canto mais tranquilo. E foi ele quem começou a conversar primeiro. E contou sobre a sua paixão pelo carnaval. E no meio da conversa, ele disse que tinha certeza que a mulher dele seria uma brasileira. Porque ele se sentia muito atraído pela cultura brasileira, pelo jeito caloroso e espontâneo do nosso povo, e principalmente pela beleza da mulher. E falou que eu era uma forte candidata para ser a sua esposa. O Dylan era bastante engraçado e eu levei aquilo como uma brincadeira. E após um tempo conversando, decidimos que era hora de nos reunir com os nossos amigos outra vez. E eu encontrei as minhas amigas e percebi que o Dylan estava à procura do Jack, o seu amigo. E logo avistamos ele, que estava visivelmente alterado e mal conseguia se manter em pé. E após uma rápida conversa entre os dois, o Dylan decidiu acompanhar o amigo de volta ao hotel. Mas antes de partir, ele fez questão de pegar o meu número de telefone e garantiu que me ligaria mais tarde. E eu fiquei ansiosa e toda hora olhava o meu celular. E sabe, o Dylan não me ligou naquele dia e nem no dia seguinte. E eu acabei desencanando dele. E até pensei que nós não nos encontraríamos mais. E aproveitei o carnaval, que ainda estava em pleno vapor. E foi então que, em meio à música, o meu telefone tocou. E quando eu atendi, era o Dylan perguntando onde eu estava. E eu expliquei assim rapidamente o local exato. Passei todas as informações necessárias para ele não errar. E depois de alguns minutos, ele apareceu sorrindo. Olha, o reencontro foi uma explosão de alegria. E ele se juntou a nós e disse que o amigo tinha ficado no hotel bêbado, como sempre. Olha, aquela noite marcou a minha vida. Porque o Dylan foi o primeiro garoto que eu beijei. E eu me senti nas nuvens. E no dia seguinte, após aquela noite maravilhosa, a gente resolveu se encontrar novamente. Só nós dois. E foi tudo muito romântico. Caminhamos pela beira d'água, enquanto conversávamos sobre tudo e sobre nada. E depois, decidimos almoçar em um restaurante famoso. E eu nem acreditava que aquilo era real. Que eu estava ao lado de um homem lindo e por cima educado e gentil. Pra mim, homens assim, só em filmes. E sabe de uma coisa? O meu dia passou muito rápido. E quando começou a escurecer, eu falei que precisava ir. E o Dylan, então, se virou e me deu outro beijo. Aquele beijo que deixa até as pernas bambas. Então, e quando o nosso beijo terminou, ele perguntou se eu gostaria de ser a sua namorada. Olha, eu confesso que o meu coração até disparou com aquela pergunta. Mas antes de dizer um sim, eu perguntei como ficaria o nosso namoro se ele morava nos Estados Unidos e eu no Brasil. E o Dylan respondeu que conhecia muita gente que namorava à distância. E que no final, acabavam ficando juntos. E por que não com nós dois? Enfim, aceitei o pedido de namoro do Dylan e quando eu contei pra minha mãe que estava namorando um americano que havia conhecido no carnaval, Ela ficou brava e falou que eu só arrumava pra cabeça e que namorada assim nunca dava certo. E que se já era complicado namorar alguém perto, imagine a distância. E mandou eu parar de complicar a minha vida. E antes do Dylan voltar para os Estados Unidos, ele fez questão de conhecer a minha família. E eu me surpreendi com o pedido dele. Eu achei o máximo e não pensei duas vezes. E ver o Dylan em casa foi hilário. A minha mãe e as minhas irmãs ficaram fazendo ele repetir várias vezes a mesma pergunta. E ele não se importava, sabe, em responder. Ele era muito simpático, carismático e até a minha mãe que era cheia de coisas, gostou muito dele. E quando Dylan voltou aos Estados Unidos, continuamos nos falando por vídeo, mensagem e eu me sentia cada vez mais conectada. A química entre nós era inegável. E a intensidade das nossas conversas me deixava ansiosa e cheia de esperança. E eu contava as horas, os minutos e os segundos para o nosso próximo encontro real. E depois de alguns meses trocando mensagens e chamadas, o Dylan voltou algumas vezes ao Brasil. E tivemos vários lindos momentos juntos. Inclusive, a minha primeira vez. É, foi isso mesmo que eu disse. E eu acabei me entregando ao Dylan. E eu não pensei nas consequências e acabei em grávida. O que deixou a minha mãe chateada comigo. Mas, como uma boa mãe, ela me estendeu a mão e ficou ao meu lado. Sabe, como pra mim estava certo de que o Dylan e eu iríamos nos casar. Eu fiquei em paz. Mas, assim como tudo que parece bom demais pra ser verdade, acaba logo. Logo, a realidade começou a se instalar. E com o passar dos dias, eu notei que o Dylan começou a se afastar pouco a pouco. As ligações que antes eram diárias se tornaram mais espaçadas. Ele dizia que estava ocupado e passou a ligar algumas vezes na semana. E, eventualmente, apenas uma vez ou outra. E o vazio deixado pelas ligações em falta começou a se tornar um peso em meu coração. E cada mensagem não respondida parecia gritar que algo estava mudando entre nós. E, finalmente, um dia, o Dylan me ligou e disse que precisava conversar. E, quando ele começou a falar, pronto. Eu já sabia o que viria a seguir. O Dylan terminou comigo por telefone, alegando que a distância era complicada demais. Olha, o desespero tomou conta de mim. E eu lutei pra segurar as lágrimas e perguntei se ele havia encontrado alguém. Se havia algo que eu pudesse fazer. Mas ele apenas repetiu que a distância era difícil e que achava melhor terminarmos. O Dylan, antes de desligar, perguntou se eu tinha alguma coisa pra falar. Mas eu, eu disse que não. Então, ele desligou o telefone e eu não contei que estava grávida. E, assim que ele desligou, a realidade pesou na minha vida. Olha, pensar em criar uma vida sozinha era assustador. Mas, ao mesmo tempo, desafiador. E as semanas passaram e eu tentei me distrair com o trabalho, com as amigas. Mas, a saudade do Dylan era uma presença constante. E foi, então, que em um momento de impulso, eu decidi procurar o Dylan nas redes sociais. Mesmo sabendo que ele não gostava. A cada perfil que surgia na tela, o meu coração disparava. E eu vasculhei uma série de perfis. Mas, a frustração crescia, à medida que não encontrava o que procurava. Entretanto, depois de muitos Dylans, finalmente eu encontrei um perfil que me parecia familiar. Era o meu Dylan. E naveguei pelas fotos dele. E sempre o via com uma garota. E aquilo foi como jogar um balde de água fria. Olha, a saudade que eu sentia do Dylan se misturou em raiva. O que significava aquela garota? Quem era ela? As fotos mostravam os dois em várias situações. Em festas, durante viagens e até jantares românticos. E o pior de tudo, era saber que aquelas fotos tinham sido tiradas pouco antes de nos conhecermos. E ao ler o que ele tinha escrito, o meu coração apertou. Não sei o que o futuro reserva, mas estou disposto a fazer o que for preciso para estar com você. Olha, e todo o amor que eu sentia pelo Dylan se transformou em tudo menos amor. Eu senti raiva, ódio e mostrei o perfil dele para minha mãe e para as minhas irmãs. E a mamãe? A mamãe fez aquele sermão me pedindo para deixar aquele rapaz de lado. Que infelizmente, muitos homens eram assim mesmo. E que os gringos no Brasil só vinham em busca de diversão passageira. E boba eram as moças que caíam nas lábias deles. Olha, e todos os dias eu abria o perfil dele, tentando entender se tudo aquilo era realmente verdade. E cada vez as fotos confirmavam o que eu temia. Até que um dia eu não consegui mais encontrar o perfil dele. Era como se ele tivesse simplesmente, ó, desaparecido. Como se tivesse excluído tudo. E eu achei estranho, mas não tinha mais o que fazer. E conforme a minha barriga foi crescendo, eu comecei a registrar cada momento. Cada foto era uma forma de guardar as mudanças que aconteciam em mim. Era estranho, mas ao mesmo tempo bonito, ver o corpo se transformar à medida que a vida dentro de mim ganhava forma. E as pessoas ao meu redor notavam também. No trabalho, nas ruas e até mesmo nas redes sociais. Olha, a minha amiga Helena foi uma das que mais se empolgou com a gravidez. Assim que soube, decidiu que precisava organizar o meu chá de bebê. E não adiantava eu insistir que era cedo demais. Que ainda tínhamos tempo. A Helena era dessas que adorava organizar tudo nos mínimos detalhes. E logo já tinha decidido o tema, as cores e até os convites. Claro, tudo isso feito pela internet. Usando as redes sociais para coordenar cada detalhe. Olha, era impossível não sentir a alegria que ela irradiava. E isso me dava forças para acreditar que, apesar de tudo, eu estava seguindo em frente. E não estava sozinha. Mas a vida, às vezes, tem formas inesperadas de nos testar. E o que parecia ser o caminho certo, se tornou uma tragédia de um segundo para outro. Eu estava indo para o trabalho, ouvindo música no caminho. E pensando como as coisas estavam se ajeitando, apesar da traição do Dylan. E da minha ingenuidade. E tudo parecia em paz. Porém, essa paz foi quebrada de repente. Tudo aconteceu muito rápido. Um motoqueiro bêbado perdeu o controle. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu senti apenas o impacto. E o meu mundo se apagou. Olha, eu não me lembro de muita coisa daquele momento. Apenas de uma sensação de silêncio. E quando finalmente eu acordei, eu estava em um quarto de hospital. E quinze dias haviam se passado. E quando a mamãe se aproximou, ela me contou tudo o que eu precisava saber. E eu? Eu chorei. Eu chorei muito porque eu queria ter aquele bebê. Ele era a minha vida. O meu novo amor. Eu estava viva. Mas o meu filho não. E nesse momento, o mundo ao meu redor desabou. E eu só não desmoronei de vez por causa de Deus. Ele foi a minha luz. A minha força. E eu pedia para ele a todo momento me ajudar a superar a perda do meu filho. E os dias que se seguiram foram de luto. Um mês após a perda, a dor ainda era intensa. Mas eu tentava me recompor um dia de cada vez. Olha, eu até voltei a acompanhar a mamãe na igreja. Mas não era fácil. A casa, o trabalho, os amigos, tudo parecia ter perdido um pouco do brilho. E um dia, sem qualquer aviso, o Dylan apareceu na porta da minha casa. Olha, eu estava no quarto quando ouvi a mamãe conversar com alguém. E eu corri para a sala e lá estava ele. O Dylan. Pensa. Ele não havia dado nenhum sinal de que viria. Nem ao menos uma mensagem. Mas ele estava ali. A mamãe pediu que ele entrasse e nos deixou a sós na sala. E foi então que ele se sentou. E eu me sentei também. E demorou um pouco para ele começar a falar. Olha, eu estava no meu modo automático. E soltei até um dane-se para tudo o que ele queria me falar. O Dylan parecia até um pouco nervoso. Diferente do homem confiante que eu conhecia. E para minha surpresa, ele começou a se abrir de uma maneira que eu não esperava. Ele disse que ficou sabendo da minha gravidez e da perda do bebê pela internet. E disse que, pelas contas, tinha certeza que o filho era dele. Olha, saber que eu passei tudo aquilo sozinha o destruiu. E ele aproveitou para contar que, antes de me conhecer, ele estava em um relacionamento há anos. Era sério, mas que não havia amor da parte dele. E quando ele veio ao rio, não esperava se apaixonar por ninguém. Mas quando me conheceu, tudo mudou. O Dylan confessou que se apaixonou de verdade por mim. E aquilo me desestabilizou completamente. Olha, eu permaneci em silêncio apenas ouvindo tudo o que ele tinha para falar. E ele continuou falando. O Dylan disse que, quando voltou para os Estados Unidos, tudo ficou uma bagunça. Ele rompeu com a namorada, mas a família insistia que ele não podia fazer aquilo. Que era errado romper um relacionamento de tantos anos por alguém que mal conhecia. Olha, foi isso mesmo. O Dylan falou de mim para sua família. Mas eles disseram que era uma paixão de carnaval. E o pressionaram a continuar com a moça e me esquecer. Porque não era justo com ela. E quando ele terminou comigo, ele até chorou. Porque sabia que estava fazendo a escolha errada. Mas ele não tinha coragem de lutar contra tudo aquilo. E foi covarde. Isso criou coragem novamente quando soube da gravidez. O Dylan disse que, mesmo detestando redes sociais, tinha reativado a dele apenas para me encontrar. E quando me encontrou na internet e viu o que estava acontecendo comigo, disse que aquilo foi o impulso que faltava para ele criar coragem e fazer o que deveria ter feito desde o começo. Lutar por mim. E agora, depois de tudo, ele estava ali, pronto para viver ao meu lado o que sempre sonhou. Olha, eu estava com a chave da decisão e isso me paralisava. Ele havia jogado tudo sobre mim. E agora dependia de mim decidir o nosso futuro. Mas a verdade é que eu não sabia se conseguiria confiar nele de novo. Olha, estar disposta a perdoar era uma coisa. Agora, esquecer ou deixar de sentir era outra. E foi por isso que, com todo o peso do mundo, eu pedi para ele seguir a vida dele. Mas o Dylan? O Dylan se jogou aos meus pés e implorando pelo meu perdão, informando que me amava de verdade, que faria o que fosse necessário para consertar tudo. E, sinceramente, eu não estava preparada para aquilo. Vê-lo ali, ajoelhado, pedindo uma segunda chance, me fez perceber que, por mais que eu estivesse ferida, parte de mim ainda o amava. A verdade é que, desde que ele foi embora, eu nunca o esqueci. Nunca apaguei os sentimentos que construímos juntos, apesar de todo o sentimento que veio depois. E eu? Eu não resisti. Algo dentro de mim cedeu ao pedido dele. Talvez fosse a necessidade de acreditar que as pessoas podiam mudar, que o amor poderia superar as cicatrizes do passado. Ou talvez simplesmente o fato de que, por mais que eu quisesse afastá-lo, não conseguia lutar contra o que eu ainda sentia por ele. Contra a lembrança do que vivemos juntos, do que construímos antes de tudo desmoronar. E eu resolvi, então, dar uma nova chance para nós. Eu não sabia se estava fazendo certo, se estava me jogando a mais uma rede rasgada. Mas, naquele momento, eu optei por seguir o coração. O Dylan me abraçou e não disse mais nada. Apenas deixei que aquele momento acontecesse. Como se fosse a primeira vez que estávamos juntos de verdade. Dylan me assumiu para sua família e se mudou para o Brasil. Arrumou o emprego e a gente se casou. Tivemos a Evelyn e o Noah. E estamos juntos há 10 anos.